E nesse vídeo, comparativo entre dois smartwatches fantásticos, em uma faixa de preço bem parecida, algumas funções também muito parecidas, e aí as pessoas podem ficar aí na dúvida de qual escolher. Lembrando que na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatches, além do link do meu Instagram, que todo dia tem ofertas lá nos Stories, dá uma olhada. Como falei, eles têm preços bem parecidos, os dois custam entre R$ 400 a R$ 500, dependendo um pouquinho mais, no AliExpress e Mercado Livre barra Amazon Brasil. Então é bacana que você encontra facilmente esses dois smartwatches para comprar, tanto importando, importando, perdão, quanto comprando aqui no Brasil, que chegar bem mais rápido tem essa vantagem. Bom, deixando aqui a Mi Band 8 de lado, que a Xiaomi chama isso aqui ainda de mais smartband, mas é mais por questão de marketing e tal, para deixar bem separado o que é smartband do que é smartwatch. Mas a gente sabe que na prática isso ali é um smartwatch. Vindo aqui para o GTR 2 nova versão, na verdade isso aqui é o GTR 2 Neo, o nova versão é antes, então tem o GTR 2, GTR 2 nova versão e agora o GTR 2 Neo. O que muda? Basicamente é a pulseira e a caixa, o resto é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então se você comprou o GTR no Mercado Livre, por exemplo, o GTR 2, e viu o GTR 2 nova versão, não fique triste. Você fez um bom negócio ainda, até porque a pulseira dele é um pouco melhor que a pulseira do GTR 2. Ah, eu comprei o GTR 2 Neo no Mercado Livre. Show! Baita compra também, pulseira um pouquinho mais simples que o GTR 2 nova versão, mas ainda muito boa, tá? Enfim, o que eu quero dizer é que tanto o GTR 2 nova versão quanto o GTR 2 Neo são excelentes produtos e são praticamente o mesmo produto, com uma diferencinha ali, aqui e ali, que a Amazfit fez aí na atualização, tá? Então você tem aqui um produto bem completo, com 3GB de memória interna para músicas, não tem suporte a apps, tela AMOLED com Always On Display, brilho automático, uma tela muito boa, muito completa. Tem também GPS, Alexa, 5 ATM, 90 modos de atividade física, faz chamadas, é bem completo. O acabamento todo em alumínio, os botões em alumínio, saída de som, microfone, como falei, para Alexa, para chamadas, pulseira nova, pulseira bem parecida com o GTR 2, tá? A pulseira GTR 2 é uma versão um pouco diferente, ela tem uns riscos aqui e os gomos internos. Como falei, é um pouco melhor que essa, mas essa aqui é muito boa também. Passador duplo bem macio, com o fecho de metal, sensacional, tá? Na parte de baixo você tem aqui aquela textura de ótima qualidade, os sensores todos automáticos, né, com carregamento magnético, e a textura é realmente muito boa, principalmente no centro, tá? As saídas de som, microfones aqui em volta. Pulseira muito macia, com um sistema bem facilitado de remoção da pulseira. Então, o interior de acabamento, não tenho o que reclamar, o produto é muito bom, ele nasceu para ser um intermediário premium, né, e hoje tem preço aí de intermediário de entrada, então é realmente muito bom. Que é o caso do MB8 Pro, né, você tem aqui um intermediário de entrada, que é um excelente produto, produto, mas é uma categoria um pouco abaixo aí do GT-R2 New, tá? Então, o acabamento todo em alumínio também, eu sinto a construção aqui um pouco mais simples, um pouco mais básica mesmo, assim, é muito bem construído esse smartwatch, mas você percebe a construção mais simples em relação ao GT-R2 New. Tem aqui um microfone para a Alexa, mas você nota que não tem a saída de som para chamadas, né, fica devendo esse recurso. Também tem GPS, 5 ATM, mas não tem memória interna para músicas nem apps. E você tem aqui uma tela 60 Hz, que é uma vantagem em relação ao GT-R2 New, lá não tem isso, apesar da tela também lá ser muito fluida. Tela bem grande, acabamento bom, mas como falei, mais simples que o GT-R2. Pulseira de ótima qualidade, tá? Pulseira muito boa, muito próxima do que tem o GT-R2, mas ainda assim lá é um pouco melhor. E aqui você tem uma textura excelente, tá? A textura aqui na parte de baixo é um pouquinho melhor do que o GT-R2 New. Nessa parte realmente ficou um pouco melhor. No centro, uma textura muito boa. Carregamento magnético com carga rápida, travas para remoção da pulseira, um sistema de travas muito bom, mais avançado do que o GT-R2. E aqui tem um diferencial, é tudo automático, mas tem também um recurso de arritmia cardíaca, que lá você não tem. Então aqui não tem a memória interna para músicas, mas tem esse recurso de arritmia cardíaca, então se ele identificar esse problema, ele vai te avisar, tá? É uma coisa que o GT-R2 New não possui. Então você nota que muitas coisas eles compartilham, são parecidos, mas eles tem uma coisa, outra e outra coisa, e aí a pessoa vai acabar escolhendo por esses detalhes. Bom, com o GT-R2 New no pulso, você tem aqui um smartwatch sensacional, veste muito bem, já trouxe bastante conteúdo dele nos últimos dias, ele passa a impressão de um smartwatch bem mais caro, um smartwatch aí próximo, de um produto de mil reais, de um smartwatch de mil reais, então é bem interessante, a experiência dele é bem completa. Além disso, muito confortável, muito confortável mesmo, eu gosto que a caixa dele não é tão alta, e tem uma tela AMOLED muito boa ainda, apesar de não ser 60 Hz, uma tela muito nítida, cores muito vivas, gosto bastante da experiência desse relógio. Com a Mi Band 8 Pro, no pulso, você percebe exatamente isso, é um produto muito bom, muito bacana, mas o GT-R2, ele passa a impressão de um produto mais sofisticado, um produto mais refinado, muito mais próximo do top de linha de mercado, do que a Mi Band 8 Pro vai te entregar, uma experiência mais simples, uma experiência mais básica, como falei, ainda assim, um excelente produto, muito bom de ergonomia, encaixa muito bem no pulso, muito bom de conforto, mas o GT-R2 fica na frente nessas questões. O que esse produto aqui tem de superior em relação ao GT-R2 Neo é a tela, a tela que é melhor, um projeto mais recente, uma tela mais viva, mais nítida, mais fluida, mas assim, não é muito melhor, é uns 10, 12% melhor, a tela do GT-R2 ainda é muito boa, então, você nota como o projeto do GT-R2 ainda é super interessante. Mostrando rapidamente o sistema de cada um, começando aqui pelo GT-R2, então você tem os atalhos, para cima, notificações, segura apertado as faces, com a opção de personalização e muita opção para baixar também, por lá dos resumos, funções rápidas, todos esses minutos são personalizáveis também, que é interessante, botão lateral de baixo, 90 modos, com 5 ATM GPS, botão de cima, segura apertado do Alex, apertou uma vez todas as funções, como o monitoramento, player de música com os 3 GB, conexão Bluetooth, funções extras, bem bacana, bem legal mesmo. Bom, agora mostrando o sistema da Mi Band, na verdade, da Mi Band 8 Pro, tem aqui notificações, para cima as funções no geral, segura apertado, você tem as faces também, com personalização, para o lado os resumos, funções rápidas, esse menu também é personalizável, e para cima as funções no geral, você nota que o sistema é mais simplificado, apesar de muito bom também. Aqui você vai ter mais 150 modos com 5 ATM GPS, e os modos de corrida, que é um diferencial desse modelo, para quem quer um produto para correr, tem essa vantagem, aqui nesse modelo. Monitoramento automático, app vitalidade, que é bem interessante, no review do produto eu explico, configurações, tudo muito completo também, e apps extras, bacanas também, mas você não tem aqui a loja de apps, e nem a memória para músicas. Já na questão de bateria, e certificação, você tem a certificação 5 ATM menos 2, na de a vontade, bateria até 14 dias em um, até 14 dias em outro, então os dois são excelentes, em termos de bateria. Qual que vale mais a pena? Em termos de produto em si, construção, plataforma, você nota que o GTR2, mesmo sendo mais antigo, ele está à frente do Dami Band 8 Pro, é um produto mais refinado, mais sofisticado. No caso do Dami Band 8 Pro, você vai ter um produto mais moderno, que vai trazer 60 Hz, vai trazer recurso de arritmia cardíaca, vai trazer algumas funções mais avançadas, mais modernas, que o GTR2 não tem, por causa da idade do projeto, então se você busca essas funções mais avançadas, mais atuais, o Dami Band 8 te entrega isso, de uma forma um pouco melhor. Mas, no geral, considera o GTR2 um produto superior, justamente por isso, ter uma construção superior, ser um produto que te passa, uma sensação de um produto mais caro, pagando menos. Então, realmente vale mais a pena, do que o Dami Band 8 Pro. Beleza? Na descrição tem os links, fico por aqui, e até o próximo comparativo.